Bem, gente, eu me encontro aqui no Prado, estou conhecendo hoje o espaço fantástico, o espaço Maggiore, estou conhecendo a Maísa, a bela Maísa aqui, o Daniel do outro lado e hoje a gente vai falar de vestidas de branco, e você literalmente veio a caráter. Mas é uma empresa que está bombando na internet já há algum tempo, não é isso? Isso, a gente foi, criamos a rede há um ano e meio atrás, nós fomos o primeiro clube de vantagens e fidelidade para noivas no mundo, através de uma plataforma que a gente conseguiu unir as noivas de um determinado público selecionado e os fornecedores também da mesma forma para poder atender esse público, eles também têm que ser selecionados. Então a gente faz essa interface, essa comunicação dos fornecedores com as noivas. Então a gente tem hoje 52 fornecedores que fazem parte da plataforma e todos eles fazem parte de um processo seletivo em que a gente avalia a qualidade desse fornecedor para ele poder fazer parte desse grupo. O Daniel estava me soprando aqui como pauta, chega para cá um pouquinho aqui, exatamente no acúmulo de pontos que isso acaba em vantagens para os parceiros. Exatamente. A noiva, ela tem que comprar, ela precisa comprar de um parceiro nosso e ela é inscrita automaticamente nessa rede, recebe um usuário e uma senha e ela pode acessar através do nosso aplicativo, que a gente está lançando agora, inclusive no dia 25 do 6, mas já está disponível para download. Qual que é? Qual que é? Vestidas de branco, tanto para iOS quanto para Android. E também a gente tem o nosso site que ela pode logar e ela vai ter acesso a esses descontos, a essas vantagens e pode, à medida que vai adquirindo esses serviços desses fornecedores dentro da rede, ela pode trocar por pontos dentro da própria rede e ela pode trocar por tiaras, por terno, do noivo, enfim, vantagens dentro da própria rede. Bem bolado, literalmente. Exatamente. Agora, mas me diga uma coisa, vocês vão ter um evento aqui no Espaço de Hora e dia 25, é isso? 25 e 25. Agora é de junho, né? Isso, exatamente. Sábado e domingo, de umas 19 horas, se trata de um evento que a gente formatou com uma linguagem bem diferente, a ideia é que a noiva que chegue antes ela tenha mais vantagens, então a noiva que estiver aqui sábado, uma hora da tarde, ela vai poder ter descontos iguais para todo mundo, né? Mas as primeiras noivas, essas que tiveram uma hora da tarde no sábado, elas poderão usar esse desconto mais vezes com mais fornecedores. Ok. www.vestidasdebranco.com.br Ok, prazer. Muito obrigado aqui por receber o nosso programa. Todo carinho, toda gentileza. O pessoal também está mais de hora aqui, que é um belo espaço aqui no Prado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.